E hoje eu estou recebendo aqui no Comunidade, Vitor Maia. Tudo bem, Vitor? Que prazer te receber hoje aqui no programa. O Vitor, gente, que logo no início, na abertura do programa, você aí de casa pode ver o clipe que já está bombando nas redes sociais com mais de 234 mil visualizações. Isso mesmo, Vitor. Graças a Deus. É isso mesmo o número que está chegando. Se esperava esse sucesso aí dessa música que você acabou de lançar? Olha, a gente trabalha muito, sabe? Então, assim, gera uma expectativa muito grande. Mas o retorno que a gente está recebendo do pessoal, as mensagens, eu te confesso que eu não estava esperando, não. Olha que bacana. Você que começou, inclusive, na internet, né, Vitor? Eu comecei na internet, fazendo cover na internet. Olha que bacana. E isso já tem quanto tempo? Ah, isso já faz, assim, eu comecei mesmo uns quatro anos, assim, brincando, né? Mas, profissionalmente, hoje eu já estou dois anos na música. Começou na brincadeira, aí foi para um programa de TV. Um programa de TV em Rede Nacional. Em Rede Nacional, né? Raul Gil, programa do Raul Gil. Fiquei seis semanas lá. Foi uma experiência muito legal para mim, assim. Eu que nunca tinha pisado num palco, eu entrar numa emissora, assim, de Rede Nacional, foi um choque, mas eu aprendi demais lá, assim. Foi muito importante para mim. Foi um grande aprendizado. Foi um grande aprendizado. E você é de Maringá? Eu sou de Maringá. Maringá é esse de berço, então? Maringá, sou de Maringá. Olha que legal. Ficou uma temporada fora, né, Vitor? Eu já morei em São Paulo, no Rio e Minas. Então, assim, já dei uma viajada. Eu morei... A cidade que eu mais fiquei tempo fora foi o Rio. Fiquei um ano no Rio. Olha que legal. E por falar em Minas, uai. Minas, uai, nós temos aí uma telespectadora que está nos acompanhando aí pela internet, né, e que mandou, inclusive, um WhatsApp. Olá, eu quero mandar uma pergunta para o cantor Vitor Maia, né, que está hoje aí com vocês. Eu quero perguntar qual é a relação dele com as fãs e pede para ele mandar um beijo para a Maria Vitória. Olha, Maria Vitória. Não só o Vitor vai te mandar um beijo, mas eu também, viu? Um beijo, né? Obrigada, Vitor. Lógico, a Maria Vitória, assim, ela é muito especial para mim, muito especial na minha carreira. Ela perguntou a minha relação com os meus fãs, né? Eu acho que, assim, a minha relação com os meus fãs é amizade, assim. Eu converso com eles igual eu converso com os meus amigos. Eles me apoiam tanto quanto os meus amigos, meus familiares. Então, assim, para mim, eles são essenciais na minha carreira, mas a relação é de amizade. Muito legal. Agora temos também aí um outro WhatsApp. Opa, eu sou o Fernando Augusto, aqui de Maringá. Mando um abraço para ele. Eu curto demais as músicas dele. Sucesso sempre, viu? Obrigado, Fernando. Um grande abraço para você. Um grande abraço também nosso. Muito legal, né? Essa interatividade aí do público, né, Vitor? Muito bacana. É o que eu te falei. É muito importante e é muito especial, assim. É muito verdadeiro, assim. Eu gosto de estar sempre conectado, assim, nas redes sociais para ter, de alguma forma, estar presente com eles. Agora, vem cá. Você tem uma pegada aí do sertanejo universitário, mais para o lado romântico ou não? Você toca de tudo? Eu toco de tudo e eu gosto de tudo também. Que legal. E por falar em tocar de tudo, a gente vai ver um pouquinho da versatilidade, da potência vocal do Vitor. Porque você começou nas redes sociais que você me disse, né? Isso, isso. Com uma música com sucesso internacional. É, a gente gravava cover, né? No YouTube. Eu comecei bem naquela época que o YouTube estava meio que estourando com isso, assim. E eu fui na onda, assim, na brincadeira, realmente. E foi muito legal. Porque daí que eu pude perceber que era positivo, né? Assim, as pessoas gostavam. E daí eu não parei mais. Então, dá para relembrar esse sucesso para a gente agora? Dá, dá, claro. Eu vou fazer um refrãozinho aqui para vocês. Isso aí. Quem sabe faz ao vivo hoje o Vitor Maia aqui no Comunidade. Vamos lá, então. Muito bom, né, gente? Bom demais, Vitor. Agora, vem cá. Eu estou aqui com o seu EP, né? Isso. Seu primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho. São sete músicas. Olha aqui, mostra aqui para o pessoal que está em casa. São sete músicas. São sete músicas. A gente vai fazer o lançamento aqui em Maringá. Dia 24 no Farms, no Pub. Vai ser um show, assim, que a gente está com uma expectativa muito grande para esse show. E vai ser muito legal. Porque a gente vai estar lançando e mostrando a cara para todo mundo, para o mercado, para o público. Então, assim, eu estou bem ansioso para chegar logo dia 24. Agora, essas composições todas aqui são de vários parceiros, vários cantores. Isso. São de vários parceiros, compositores nossos. Inclusive, tem dupla aqui, né? De Maringá, né? Uma aqui. Isso. A gente teve participação na música. Sim, dos parceiros com o Rado e Alexandro. Muito legal. Foi muito legal essa parceria. Só veio para somar. Quando a gente teve o ok deles, assim, foi muito bacana. Eu fiquei muito feliz porque realmente complementou o CD, sabe? Que bacana. Você já está aí cantando profissionalmente há dois anos. Estou há dois anos. Mas começou há quatro. É. E de lá para cá, muita coisa aí... Muita coisa aconteceu. Aconteceu e vai acontecer, né? Se Deus quiser. A partir desse clipe aí que está bombando também, que você está ganhando aí as redes sociais, a gente espera aí que o sucesso seja realmente aí explosivo aí na sua vida. E que permaneça, né? É. E eu queria agradecer, assim, lógico, já muito. Porque esse é o primeiro programa de televisão que eu estou fazendo depois desse trabalho meu, né? Porque, assim, a gente fala que lançou o CD, mas ainda não está aí para o pessoal escutar completo o trabalho. Mas depois que eu finalizei em estúdio, é o primeiro programa de televisão que eu estou participando. Bacana. E a gente espera ser pé quente aí. Que muitas outras oportunidades, outras portas possam surgir aí para você, viu, Victor? Obrigadão. Então vamos cantar mais uma, pessoal que está em casa? Vamos. Essa eu vou fazer. Esse pessoal de casa, o pessoal que está acompanhando as redes sociais, não conhece. Assim fica difícil. Então, bora lá. E dia 24 tem mais, hein? E, ó, antes do Victor começar a tocar essa música, o WhatsApp na tela mais uma vez para você participar do sorteio dos kits, né? Com a palavra sorteio, deixe lá o seu nome, né? E o telefone na tela da produção 30276330 para você também participar. Então vamos agora de Victor Maia aqui no Comunidade. Você que está em casa aí, levanta aí de sofá. Bora dançar essa música e eu vejo sexta-feira, hein? Vamos lá. E aí, pra que tanta delícia andando junto desse jeito? Assim fica difícil não olhar. E aí, esse vestido tá faltando aí uns cinco dedos. Sua mãe deixou você sair pra nadar. Calma aí, ele vai te mostrar que é diferente. Inconsequentemente, você vai se apaixonar. Vamos seguir segurando o vestido que só quer subir. Calma aí, calma aí que eu vou te ensinar. E desce até embaixo, de um lado pro outro. Rebola gostoso, rebola gostoso. Que delícia! Sexta-feira é dia realmente da gente dançar, né? Da gente rebolar, da gente liberar toda adrenalina e todo estresse acarretado, acumulado durante a semana, né? E libera geral aí pra que você possa aí curtir o seu final de semana numa boa, viu, gente? Agora, lembrando, né? Que você aí de casa também pode conferir um pouquinho mais do trabalho do Vitor Maia pelas redes sociais, né, Vitor? Isso, vou deixar aqui as redes sociais. O Facebook é facebook.com.br Vitor Maia Oficial. O Instagram é Vitor Maia Oficial. Tudo oficial. Então, você coloca Vitor Maia e o final oficial que você vai me encontrar com certeza. O site é www.vitormaia.com.br O telefone pra contato é 44-9128-3310. É isso aí, gente. 9-1-28-3310. Pra você que tem interesse aí, né, de levar Vitor Maia pra cantar aí no seu evento, né? Alguma festa que você tá organizando, viu, Vitor? Vamos agora de mais uma música. Vamos, vamos, vamos. O seu EP e qual é a música agora? Essa é do clipe que a gente teve mais de um milhão e duzentas mil visualizações. É uma música romântica. Eu vou fazer aqui pra vocês um pedacinho dela. Então, bora lá. Sei que é tarde, mas eu precisava ouvir sua voz. Eu prometo me conter e não falar de nós. Só não os ligue, por favor. Tá recente, mas com o tempo vou me acostumar. Sabe o que eu tô fazendo pra me acalmar. E pra tentar me recompor. Eu tô olhando a nossa foto, deitado no chão. Apaguei a luz, botei no mudo a televisão. Só ouço o meu coração. Eu sei que deve estar cansada querendo dormir. Mas espere um pouco, por favor, preciso te dizer. Dorme com Deus, boa noite. Eu ainda amo você. Essa música, essa já é bem romântica, né? Essa é bem romântica, essa é bem romântica. Boa noite. Essa é bem pra gente dormir mesmo, né? Pensando no love. Muito gostosa essa música. Agora, Vitor, eu queria que você... A gente deixa o espaço aqui pra você convidar a galera pra participar do lançamento do seu CD. Esse CD que tá aqui, gente, ó, nas minhas mãos. Vitor Maia, né? Recém e aí saiu do forno, né, Vitor? Recém e saiu. Tá no forno ainda, quase. Gente, ó, tá apelando. Tá quente, tá quente. Tá como a música dele, né? Do clipe, tá bem quentinho. Esquenta esse CD. Esquenta, ele esquenta muito. Então tá aí, né? Vitor Maia, convite pra galera, então. Bom, quero convidar todo mundo pro dia 24 de fevereiro no Farms, no pub aqui em Maringá. Vai ser o lançamento do meu CD. Vai ser incrível, gente. A gente tá preparando um monte de coisa. Um show, assim, muito especial. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso aí, gente. São todos aí convidados, viu? E olha, o programa de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua participação, a você que nos acompanhou durante o programa inteiro. Lembrando que logo mais, às nove da noite, tem reprise do programa de hoje, viu? E no final de semana, especial de fim de semana aí, que você vai ver aí a retrospectiva, né? De entrevistas, convidados que passaram aqui durante a semana pelo programa, pelo comunidade, viu? Olha, super beijo no coração de todos vocês. Excelente fim de semana. Vitor, super obrigada. Volte sempre, viu? Obrigado, obrigado. No próximo clipe, eu espero de novo o convite pra estar lançando aqui com vocês. Com certeza. A casa é sua, viu? Obrigadão, viu? E agora a gente encerra o programa com mais uma de Vitor Maia. Agora esquenta, né? Agora esquenta, né? Sexta-feira... Sexta-feira é hora de esquentar, né? Hora de esquentar. E é hora de ir embora, gente. Obrigada. Tchau. Olhou pro lado, piscou, jogou o cabelo, mexeu com o baile inteiro, tá se achando a tal. E na social, ela me provoca, falando que hoje tem uma gonzinha sensacional. Esquenta, será que até cinco da manhã? Ela aguenta, esquenta, e a mãe dela não passou só a chucar, passou pimenta. Esquenta, será que até cinco da manhã? Ela aguenta, esquenta, e a mãe dela não passou só a chucar, passou pimenta. Esquenta, 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 esquenta. Quero ver, eu quero ver se tu aguenta. Esquenta, 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 esquenta. Quero ver, eu quero ver se tu aguenta.